Salve nação rubro-nega, muito boa noite, vim aqui nessa noite de segunda-feira para trazer todas as atualizações do mais querido do Brasil, o nosso clube de regatas do Flamengo. E ontem, depois dessa vitória do Flamengo, o Flamengo voltou para o Rio de Janeiro e hoje, já de manhã, começou os treinamentos visando a Libertadores. Depois, daqui a pouco a gente vai estar trazendo isso para vocês. E que história é essa de Gabigol indo embora? Barcelona prepara uma proposta aí que pode dar adeus aí do nosso artilheiro. Vou estar contando para vocês daqui a pouco. Pedro tem proposta aí a partir do meio do ano. Aquela entrevista de ontem, será que foi despedida, meus amigos? E uma nova liga, um novo campeonato brasileiro está sendo fundido aí com o Flamengo e mais seis clubes brasileiros. E aí, meus amigos, será que vai dar certo? Novo Brasileirão a partir de 2023? A gente vai estar falando isso e muito mais aqui no seu canal Leoflanático. Mas antes, quero pedir a vocês aí que não são inscritos, galera. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó. Se inscreva, é de graça. Dê essa moral pra gente. Estamos quase, batemos a meta de 12 mil. Estamos caminhando aí para 15 mil inscritos. E eu conto com a ajuda de você aí. Não esqueça. Vai agora aqui, ó. Embaixo logo. Clica aí no botão se inscrever. Deixa logo o like. Porque às vezes a gente está aqui e você vai acabar esquecendo de deixar aquele like. Então, ó. Senta o dedo no like aí. Compartilhe os nossos vídeos aí. Para chegar a mais torcedores do Mengão, hein. E o Flamengo que treinou hoje, de manhã, depois desse jogo de ontem, na Interesina. O Flamengo que ganhou de 2x1 do alto do Piauí. O jogo complicado, né, nação? Nós achávamos que ia ser um jogo mais tranquilo. Mas não foi. A gente sabe que campeonato e copas é complicadíssimo. Libertadores, Flamengo também no último jogo aí não foi bem, mas ganhamos. E é assim, meu amigo. Copa do Brasil, essas copas são complicadas, meu amigo. Muita gente achava que o Altos era tranquilo. Nós vimos aí o Palmeiras também sofrendo para ganhar em São Paulo. Então, meus amigos, fizemos o resultado aí que seria bom para a gente. 2x1, né. Flamengo que saiu perdendo aí. Os caras fizeram gol de bicicleta, meus amigos. É verdade. E conseguimos virar aí com Pedro e João Gomes. E hoje, o time do Flamengo treinou. Já pensando nesse jogo de quarta-feira aí contra o Tajeres. Um jogo que pode decidir aí a classificação do Flamengo nessa Libertadores. Flamengo que tem 9 pontos. 3 vitórias aí consecutivas. E se ganhar esse próximo jogo, já se classifica aí para as oitavas de final. E aí, meus amigos, vocês estão confiantes dessa vitória de quarta-feira? Vou colocar para vocês o vídeo aí desse treinamento aí. Confere aí. Daqui a pouco a gente volta. Novo campeonato brasileiro. É isso, meus amigos. Flamengo e mais 5 clubes de São Paulo aí preparam a criação da Liga do Brasileirão para esta terça-feira. A partir das 10 horas da manhã, o Flamengo e os clubes aí protocolaram a criação da Liga, hein? Só o Flamengo e eles... Ué, que história é essa, Léo? É, meus amigos. Eles estão até querendo colocar mais clubes, né? Mas o problema maior é essa divisão aí das cotas de direito de transmissão, né? Que o Flamengo e o Corinthians, como tem a maior torcida, já recebiam maior, uma fatia maior, né, meus amigos? Mas os outros clubes não querem, meus amigos. Os clubes aí, ó, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza, são alguns envolvidos aí nessa briga por mais dinheiro. É, meus amigos. E aí? Como é que vai ficar isso aí? Vamos aguardar, né? Amanhã vai ter essa criação da Liga aí e a gente vai ver o que vai acontecer. O que vocês acham? Acho que o Flamengo e o Corinthians, como tem a maior torcida, tem que ter a maior fatia, como está acontecendo? Ou você acha que é injusto isso e tem que cada um ter a mesma fatia do bolo? Coloca aí nos comentários que eu quero saber aí de vocês. Mas o certo é que amanhã, a partir das 10 horas, a gente vai ter informações aí e vamos estar trazendo para vocês. Vamos estar falando aqui também do Pedro, né, galera, que deu uma entrevista ontem, meio estranha, né, Tom, de meio de despedida. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Ele falando que quem cuida da carreira dele é ele e que no meio do ano ele vai resolver, né? Será que ele tem proposta, meus amigos? Segundo informações aqui, que nós temos aqui, o Borussia Dortmund vai vir com uma proposta aí para o Flamengo para tirar o Pedro, nosso atacante Pedro aí, que disse que está muito bem aqui no Flamengo. Mas era para estar, né, salários em dia, melhor estrutura, melhor visibilidade. E aí, meus amigos, não só o do Borussia, o Palmeiras também pretende fazer uma nova proposta aí a partir do meio do ano. E aí, o que vocês acham que seria o melhor caminho para o Pedro? Continuar no Flamengo ou performar em outro clube? Porque talvez ele possa ser titular. E aí, meus amigos, se embrole aí que o Pedro está dando a dor de cabeça aí para nós, torcedores do Flamengo, né? Queria saber de vocês aí no comentário aí. Coloca no comentário o que você acha aí que o Pedro tem que fazer, continuar no Flamengo ou ir para outro clube, né? Que seria, de repente, um amor para a carreira dele, como todo mundo diz aí. É, meus amigos, vamos falar dessa notícia principal aí. Gabigol fora do Flamengo. Que história é essa, meus amigos? Vou contar para vocês. Barcelona, que está à procura aí de um artilheiro, né? E a prioridade dele seria o Lewandowski do Bayern. Mas o Bayern está fazendo jogo duro para liberar o Lewandowski. E o Barcelona quer, então, aí o Gabigol. O Gabigol que entrou no radar do Barcelona. Eles já vê o Gabigol como prioridade. E querem aí pagar 30 milhões de euros no Gabigol. Nosso maior artilheiro aqui no momento do futebol brasileiro. Artilheiro da Libertadores, da Copa do Brasil, do brasileiro, do carioca. O cara é artilheiro de tudo, o nosso Gabigol. E aí, meus amigos, uma proposta desse tamanho. Quase 157 milhões de reais. Que pode estar tirando o nosso atacante. E aí, meus amigos, o que vocês acham? Acho que o Flamengo tem que liberar? Acho que a proposta é baixa? Ou acho que chegou a hora do Gabigol voltar para a Europa e performar no grande clube? O Barcelona seria uma boa oportunidade para ele, né, meus amigos? O Gabigol, que a gente sabe que é um grande artilheiro no nosso clube. A gente sentiria muita falta. Mas, quem sabe, a gente tem que pensar também no futuro do cara. O Pedro aí, que está vendo o futuro dele. O melhor caminho para o futuro dele. Poderia ser fora do Flamengo. E o Gabigol aí, recebendo essa proposta do Barcelona. Eu acho que até para o jogador seria uma boa. Quem é que não quer jogar no Barcelona, né, meus amigos? Um clube multicampeão. Então, se essa proposta chegar, eu acho que fica muito difícil aí do Flamengo segurar. Porque eu acho que o Barcelona é um sonho de qualquer jogador de futebol. Como o Vinícius Júnior está no Real Madrid, eu acho que se chegar, eu acho muito complicado o Flamengo conseguir segurar. O problema é que, no meio do ano, se chegar essas propostas aí, a gente pode ficar sem atacante. Gabigol e Pedro saindo, meu amigo. E aí, será que com esses valores aí, a gente consegue contratar um novo atacante aí para o Flamengo? E quem seria um novo atacante aqui para ajudar a performar o Flamengo? Será que, se chegasse essa proposta aí para o Gabigol, o Pedro poderia ficar? E seu artilheiro? E aí, meus amigos? Eu queria saber de vocês. Então é isso, nação. Espero que tenham gostado aí do nosso vídeo. Não esquecendo de deixar aquele like. O like ajuda muita gente. É você que está aí até agora. Deixa o like aí. Gostou do vídeo? Se inscreva também aqui. Aqui tem um botãozinho. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe nossos vídeos aí. Nós temos lives aí diária. De segunda a sexta. A partir das duas e meia estaremos ao vivo aí, falando todas as notícias do Flamengo. E Arena Urubu, também a partir das nove e meia estaremos ao vivo. Beleza, meus amigos? Muito obrigado a todos aí. E até o próximo vídeo, hein? Fui! Um abraço!